A sua dor chega ao fim quando você toma uma atitude e faz o seu tratamento em curso de pós-graduação ministrados aqui em São José dos Campos. E esse recado é pra você que está sentindo dores na cabeça com frequência, dores no maxilar ou no rosto, perdeu dentes e precisa de próteses ou implantes dentários, está com problemas na ATM, então não perca essa oportunidade e melhore a sua autoestima. O seu tratamento será supervisionado por excelentes profissionais, mestres e doutores. Mais informações ligue 3206-8161 ou mande um e-mail